Não é o povo, 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 não é o povo! Fala, Fiel, notícias! Corinthians está próximo de ficar com o atacante Uri Alberto, jogador de 21 anos. Após o período de empréstimo dele, para ficar com o jogador, O Corinthians deve ceder ao Zenit da Rússia Robert Renan e Duque Eros Um grande abraço a todos, se inscreva no canal e valeu!